Eu tô aqui em cima esperando pra ser entrevistado Na cadeirinha aqui É, vamos entrevistar Tipo assim, antigamente, Samuca Nós tínhamos um negócio bem alto Quando o cara era novato pra jogar no nosso time Nós jogávamos lá em cima e eles caem lá no lado Olha Samuca, o que tu tem pra dar pra nós aí Ah, que babo é esse? Qual é o teu interesse no nosso time? Passa tudo, cara Dá uma limita no meu blog assim Bom dia Oi Oh, peraí, peraí, peraí Que negócio estranho é esse, meu? Tem duas camas? Quem vai dormir comigo aqui? Eu gosto Ah, não é É, coloco, coloco Qual é? Oi Toma aqui Que? Ah, toma aqui, pega aqui, meu Eu tenho 20 de carne pra ti Ó, pega aí, descartar E tem 20... Pera aqui, rapaz Pera aqui Aqui, ó Ah, tá, peguei Pera, pera Ah, tá aí, ó Morri, ó Viu? Ah, tá louco Não sabe pegar uma arma Mano, não tem arma Ah, não tem arma Faz arma, mas não tem arma Cuida do ruxo aí Ruxo Ai, foda assim Ah, velho Ah, cara Como é que tu sai pro rutear Levar arma, não tem bala Não, eu achei uma arma Foi a SMG Mas ela não tá com bala Ah, tá louco Tira, você tem que te parar Pra que você pode me solte Você é responsável Tira Eu sou, não Agora eu lasco Eu sou responsável por um monte de coisa Deixa parafuso Deixa parafuso Deixa para arma Não, é só Mas, mas Mas é só tu ensinar Que tu não fica sozinho Não, é de boleto Tipo, eu tô pegando um pouco de parafuso Pra ajudar a fazer as bocas Aí também Ó, pega o loot dele aqui, ó Tô indo buscar aí Meu loot Ó, Diogo Pega o loot dele aqui, ó Guarda o loot dele Deixa que eu pegue, deixa que eu pegue Eu tô chegando aí Não, perigo tem um cara aqui, ó Já pensou ver um cara aqui Me mata Deixa que eu pegue Deixa que ele pegue, Samu Do jeito que ele é a vinhada Esse cara que ele é a vinhada Ele tá todo dar um saco Tipo, dar um saco no celular Vai ficar pegando aí, cara Mano, eu queria andar de moto, velho Ô, peraí que eu moro longe, meu Se não, a gente dá uma moto pra dar uma de moto Na minha CP500 Eu sou Maria Gasolina Não, peraí que eu morro no jogo Ah, aceita, aceita na... Eu tô apostando a corrida com o Lobo aqui Se ele me der mais uma, pai Eu matei Eu matei Fica tranquilo Fica tranquilo Matou, Dino? Valeu Oi, Dino O Dino o que? Você tá maluco? É de Diego É, Diego 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 mata ninguém, pa Não, falei Dino Ah, não Engraçado Quando eu invadi a base dos meninos Eu matei os três Também, tô no nível fraco Eu, tu matou Eu, tu matou Porque eu não tava no jogo Eu tava na faculdade Só por isso Ah, tu não tinha nem ave, Felice Por isso que eu te matei Então, eu tava Eu não tava no jogo Eu tava na faculdade Pô, Dino Também eu mato o cara de ave Não foi não Não matei não É porque eu não sei Mano Nesse jogo Tipo, eu sou novo também Eu não sei usar muito as armas direito Tem badagem aí, Dino O Dino, ele gasta bala com o animal No lugar dele guardar Calma aí, rapaz Você tá responsável pela bala Você tá fazendo Ô, o Dino gasta até bala com o coelhinho, meu Tá muito errado, Dino Não é pra gastar bala com o animal, não, velho Eu não Fico que fiz pra nós É só eu que gasto bala com o animal E o tio Galé Não, o tio Galé é o pio O tio Galé fica atirando no vento O vento É no vento É no vento Como a gente vai me virar Ô, depois bora brincar então De fazer x-1 Sai todo mundo do grupo aí Cada um pegar a pistola Vamos ver quem mata quem Saber como é que a gente vai sair Eu tô sem mira na arma, hein? Deu Vou sair aqui Depois o coisa convida Peraí, não vem ainda Deixa eu sair aqui Peraí Deu Caramba, que medo desse Não, mata eu aí Cuidado com os samucos, galera Maldito O Dino O Dino É tri esperto, cara Quando ele saiu da carro Ele sumiu Ele se camuflou, tá ligado? Nem respira, tá ligado? Depois vamos fazer o seguinte Vamos treinar o samuca Tipo assim Depois eu vou fazer bem muita bala Pra ajudar o samuca A treinar esse snipe Pra ele ficar me matando Entendeu, samuca? É Só vou gravar esses dois aqui Já vou sair agora Tipo, treinar um enzim Pra ficar mais profissional ainda É, daí amanhã a gente faz isso Até pra fazer uma live Ô, para, vem falar um pouco, hein, meu Ah, agora é problema seu Pode ficar falando Não, não, samuca É, diz que se concentra aí Não tem nada a ver, não Mano Eu perdi o Dino de vista Ele tava aqui Pertinho de mim Sumiu, tá ligado? Ah, ele tá caçando tu, viu? Cuidado não Ticolé Do jeito que ele é doido pra te matar Ticolé Pode vir, tem medo não? Sim, Ticolé Ticolé tem uma fábrica de arma em casa Falando é que eu já tô no mapa Procurando parafuso Eu já tô com Trezentos Mano, então eu vou fazer o seguinte Minha função agora vai ser sabo o quê? Agora em diante Só pegar parafuso e construir ar E ajudar o construtor a pegar minério Só isso Se o construtor quer ficar arrumar madeira agora Que safado Pertinho de mim é preguiçoso, mano Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só Olha só, olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só E olha só Olha lá Olha só Então olha só Olha esses raios de luz Olha só esses raios de luz Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Olha lá Então olha lá Olha que bacana Olha lá Olá 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 Olha aí então Bonito Então olha lá Então olha só Olha só Olha só Olha o ponto B Olha o sistema ótico Então olha só Olha lá Olha só Olha o A Olha o ponto B Só olha o ponto C Olha lá Olha o ponto A Então olha só Olha só Olha o B Olha que bacana Olha que bacana Então olha aí Olha só Olha só Olha só Olha lá Olha lá Olha o ponto A Olha o ponto B agora Olha lá Olha o 2 aqui Olha o 2 Olha lá Olha a luz Olha só Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Então olha só Então olha que bacana Olha lá Olha que legal Olha só Olha só Olha só se você achou confuso Olha lá Olha aí pessoal Olha aí Olá, um grande beijo e abraço pra você. Ah, isso aí sou eu, burro. Para que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Calma aí, vai voltar, hein? Essa mão que é a nossa Slype, oxi. Pensando o que aí? Nossa, a mão que é o cara, a mão que é o cara. Pelo menos o BG foi o Diz, o Diz não é muito ouvido, a Slype. Morreu aí, Diz? Não, eu não morri não, Diz. Não é que eu morri, meu. Eu tava em cima da pedra, meu. Tu tava abaixado aqui atrás aqui, ó. Eu te vi e tu não me viu. Eu tava em cima aqui, ó. Eu tava em cima aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Se eu quiser te matar, eu teria te matado. Tu nem teria visto de onde que veio. Não é Samuca, ô Samuca. Ô Samuca, eu não tava em cima da pedra atrás aqui. O Samuca não sabe de nada também, Samuca. Não, o Samuca viu, o Samuca viu. Tá, faz o... Faz um X1 aí agora aí, ó. Os dois aí de frente. Tá. Ah, deixa eu sair. Demorou. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair, sai fora, sai fora. Não, de frente. Vocês viram de frente, galera. Não esconder não. Não, tem que pegar ele sorrateiro pra me prender. Não, não. Faz de frente. Faz de frente. Não, não. Assim não, tio. Assim não. Você tá apelado. Assim não. Espera eu, pô. Não, você vai me ganhar, pô. Espera eu. Ah, tá. Então tá. Tá, então tá. Agora acabou com a minha munição mesmo. Não, ele falou que era pra... Ele falou que era pra fazer esse jogo de frente. Daí eu fui. Não sei que tinha ouvido. Ah, eu tô disposta. É de frente, né? Disposta. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Domingo, matou o cara. Coitado. Falou aí, pessoal. Falou. 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 Legenda Adriana Zanotto